Olá, eu sou o Dr. Rocha e seja muito bem-vindo ao nosso terceiro vídeo dessa série que mostra como emagrecer em 7 semanas ou menos, definitivamente, e o melhor, de forma saudável. Desde que eu comecei essa série, os meus dois primeiros vídeos tiveram uma grande repercussão. Foram mais de 865 mensagens, desde e-mails, mensagens do Facebook, fanpage e principalmente mensagens dos primeiros vídeos. Com elogios, perguntas sobre emagrecimento saudável, saúde da mulher e até mesmo perguntas sobre o projeto Viver Magra em 7 semanas, que é o projeto que eu criei. Se você ainda não assistiu esses vídeos, basta clicar nos links aqui acima. Assista e depois volte, para que você fique por dentro do que nós estamos conversando. Bem, quando eu resolvi fazer essa série de vídeos, a minha intenção era responder todos os comentários, um a um. Mas ficou impossível depois que chegamos a esse número de mensagens e repercussão. Então, eu resolvi usar o espaço desse terceiro vídeo para responder as dúvidas que apareceram nos comentários, com maior frequência. Inclusive, a pergunta mais frequente foi como fazer parte do projeto Viver Magra 2.0. E essa é uma pergunta que eu respondo no final do vídeo. Uma pergunta bem comum nos comentários foi Doutor Rocha, será que o projeto Viver Magra em 7 semanas é para mim? Bem, antes de dizer para quem é o projeto Viver Magra, eu quero dizer para quem ele não é. O projeto Viver Magra não é para mulheres que acreditam em fórmulas milagrosas ou pílulas mágicas para emagrecer. Ele não é para mulheres que não estão dispostas a melhorar os seus hábitos. O projeto Viver Magra propõe um estilo de vida baseado no equilíbrio hormonal do seu corpo. Eu reuni, em um único projeto, o método capaz de levar o seu corpo ao equilíbrio em 7 semanas, definitivamente comendo alimentos deliciosos e nutritivos. Mas, se você não estiver disposta a seguir um passo a passo, um método simples, o projeto Viver Magra ainda não é para você. Se você se encaixa em um desses 3 casos que eu disse agora, eu peço que você feche esse vídeo. Seu tempo é muito valioso e eu não quero te atrapalhar. Bom, se você continuou nesse vídeo e já sabe para quem não é o projeto Viver Magra, eu vou te fazer 3 perguntas. Você gosta da ideia de perder peso, conquistar um corpo equilibrado, com muita energia, voltar a vestir roupas que há meses ou mesmo há anos você não veste? E o melhor, tudo isso em 7 semanas ou menos? Você consegue seguir um método passo a passo que mostra o que você deve fazer detalhadamente para obter os resultados e a perda de peso que você deseja? E por último, você é uma mulher que além de querer emagrecer e perder medidas, busca conquistar saúde e qualidade de vida? Se você respondeu sim para pelo menos 2 dessas 3 perguntas, Então sim, o projeto Viver Magra é para você. Doutor Rocha, será que o método que você ensina no projeto Viver Magra funciona para mim? Bem, eu quero aproveitar essa pergunta para revelar mais um grande mito que talvez prejudique você e até mesmo te deixe desmotivado ao tentar emagrecer. E o mito é, se a minha família for toda acima do peso ou obesa, a dificuldade que eu tenho em emagrecer é por causa da minha genética. Mito, ninguém é refém da própria genética, guarde isso. A genética só influencia em 9% dos genes. Muito mais importante é a epigenética, que é a influência da alimentação sobre os genes. Ou seja, ao contrário do que dizem por aí, que você é refém da sua genética ou que você está acima do peso porque sua família toda é assim, esqueça isso. A ciência já descobriu que você pode colocar os seus genes para trabalhar a seu favor através da alimentação. E lembre-se sempre, se você está acima do peso, você não é refém da sua genética. Você é refém dos hábitos alimentares errados da sua família. E como o projeto Viver Magra busca restabelecer a capacidade do seu corpo de emagrecer naturalmente, A resposta para essa pergunta é sim, o método Viver Magra funcionará para você, independente do seu peso, sua idade ou mesmo que você tenha pais ou familiares acima do peso. Doutor Rocha, por que o projeto Viver Magra é exclusivo apenas para mulheres? Essa é uma pergunta muito comum, principalmente feita pelos homens que querem muito entrar no projeto. Mas eu vou explicar o porquê que eu estou sendo tão radical. Todos esses anos, eu estive atendendo em grande maioria mulheres. E eu sei que elas possuem uma dificuldade muito maior em alcançar o peso ideal do que os homens. Seja devido ao uso constante de anticoncepcionais, ciclo menstrual, menopausa, retenção de líquido, enfim. Eu acabei desenvolvendo o projeto Viver Magra e todo o método de forma inteligente que se adapte a isso e que mesmo assim dê resultados incríveis. Eu fiz algo personalizado para o metabolismo da mulher. E além disso, as mulheres têm que ser multitarefa, trabalharem, serem mães, donas de casa, esposas, gerentes, administradoras, etc. E nesse momento, eu achei mais que justo fechar apenas para mulheres, para formar um espaço exclusivo, único e especial. E antes de continuar, eu quero fazer apenas um alerta para o efeito colateral que você terá após as sete semanas do projeto Viver Magra. Eu costumo brincar com as minhas alunas que os dois únicos efeitos colaterais que o projeto Viver Magra causa, Ao sentir a diferença no peso, o aumento na autoestima e na saúde, as alunas geralmente trocam de foto no perfil do Facebook. E eu acabo confundindo, achando que são novas alunas. Mas tudo bem. Isso porque elas estão mais magras, elegantes e com orgulho do novo peso. Elas fazem questão de trocar as fotos das redes sociais, tirar mais fotos, saírem mais, se divertirem mais. E a consequência disso são as amigas perguntando o que você anda fazendo para estar tão magra e elegante. E é claro, os maridos ou namorados elogiando o tempo todo. Depois de saber disso, você pode estar se perguntando, Doutor Rocha, o que está incluso no projeto Viver Magra? O projeto Viver Magra é um treinamento avançado para mulheres, online e em vídeos. Onde eu pego na sua mão e guio você em um processo de sete semanas, em um passo a passo, para você perder peso e medidas com saúde. O projeto Viver Magra é baseado em um método que eu desenvolvi após anos de estudos e que eu uso com sucesso em consultório com minhas pacientes. É um método baseado 100% em técnicas comprovadas cientificamente. E que eu quero ensinar para um grupo fechado de mulheres que querem emagrecer, permanecer magras e com muita saúde. O projeto Viver Magra em Sete Semanas se baseia no que eu chamo de emagrecimento trino. Onde, que para você emagrecer de forma eficiente, eu ensino você a trabalhar os três pilares fundamentais. Que é o que eu chamo de mente magra, movimento efetivo e alimentação estratégica. Na mente magra, já foi comprovado cientificamente que as mulheres que emagrecem com maior facilidade e até mesmo as mais magras, possuem um padrão mental. Eu vou ensinar você a controlar as suas emoções e a remodelar as suas ações, para que você crie bons hábitos e aumente a cada dia mais a sua autoestima como mulher. O outro pilar do emagrecimento trino é a alimentação estratégica. Eu vou ensinar você sobre a alimentação estratégica e como ela vai ajudar o seu corpo a queimar gordura 24 horas, naturalmente, mesmo sem fazer exercícios e o melhor, comendo alimentos deliciosos e nutritivos. E por último, o movimento efetivo. Você vai aprender como praticar atividades físicas para obter resultados mais efetivos, feitos no conforto da sua casa. Exercícios que podem ser feitos em 8 minutos, no máximo 15 minutos por dia, 3 vezes por semana. Esses exercícios farão o seu corpo queimar gordura 24 horas por dia. E com os exercícios do movimento efetivo, você vai conseguir eliminar gorduras localizadas de forma rápida, definitiva e deixar o seu corpo tonificado e jovem. Ou seja, o projeto Viver Magra, como eu disse antes, é o que há de mais completo e eficaz para a perda de peso no Brasil. Eu reuni em um único método as mais poderosas ferramentas para a perda de peso. Tudo comprovado cientificamente. E talvez você possa até se perguntar, Doutor Rocha, o meu médico disse que eu não posso fazer exercícios. Mesmo assim, será que vai funcionar para mim? Bem, esse pode ser o seu caso, principalmente quando você possui problemas na coluna, escoliose, lordose ou outro problema de saúde que te impeça de se exercitar. Pensando nisso, eu criei um método que funcione mesmo se você não puder praticar os exercícios efetivos. Inclusive, eu tenho alunos que não podem fazer exercícios de forma alguma, mas que apenas aplicando o emagrecimento utrino, sem o movimento efetivo, da forma que eu proponho durante as sete semanas, os resultados foram incríveis. E outra pergunta que surgiu bastante foi, Doutor Rocha, será que eu vou conseguir aplicar esse método? Eu vou ter algum suporte para tirar dúvidas? Bem, uma das coisas que eu mais prezo na minha vida são resultados. E ajudar minhas alunas a alcançarem resultados é a minha missão. E eu faço tudo que for possível para que você alcance os resultados pretendidos. E exatamente por esse motivo que eu não poderei aceitar todo mundo no projeto Viver Magra em sete semanas, porque eu preciso dar atenção e suporte de extrema qualidade para que você obtenha resultados. E por esse motivo, eu preparei quatro formas de dar suporte a você e te ajudar nos resultados. A primeira forma de suporte é que a minha equipe e eu estaremos à sua disposição para responder todas as suas dúvidas dentro da nossa comunidade secreta, que você terá acesso exclusivo. A segunda forma de suporte é através do meu e-mail pessoal. Sim, você poderá enviar todas as suas dúvidas para o meu e-mail pessoal. E eu responderei com o maior prazer. E as outras duas formas de suporte eu vou deixar para falar no próximo vídeo. Essa é uma surpresa que eu preparei e vou revelar em detalhes no próximo vídeo. Doutor Rocha, eu já tentei de tudo para emagrecer e não consegui. Por que dessa vez será diferente? O objetivo do projeto Viver Magra é que você nunca mais precise se preocupar com o seu peso. E o melhor, nunca mais tenha que se preocupar e perder tempo procurando algo referente a emagrecimento e dietas. É uma solução definitiva. Esse é o topo do mundo quando falamos em emagrecimento. Não existe nada além disso. Eu proponho nesse projeto um estilo de vida. E o estilo de vida é para toda a vida. Se alimentar mais e melhor. E se exercitar menos. E sentir o seu corpo cheio de energia e vitalidade, dia após dia. E o melhor, se sentindo magra e com autoestima super elevada. Outra pergunta muito comum foi, mas doutor Rocha, existe alguma garantia que o projeto Viver Magra funcionará comigo? Sim, existe. Eu te dou uma garantia que eu chamo de garantia 90X. E eu vou falar dela detalhadamente no próximo vídeo. E agora a pergunta que eu mais recebi por e-mail foi, doutor Rocha, qual que é o valor para participar dessa segunda turma? Bom, eu ainda não fechei o valor, porque eu preciso ainda concluir alguns detalhes. Mas o que eu posso adiantar é que um treinamento tão exclusivo e avançado como o projeto Viver Magra, não será um treinamento a preço de banana. E isso por três motivos. O primeiro motivo é que as vagas serão limitadas, pois exigem minha dedicação total. Eu paro toda a minha agenda, os meus projetos pessoais e os meus compromissos para me dedicar 100% às novas alunas. E com isso eu consigo manter a extrema qualidade do suporte às alunas e os resultados garantidos. E isso explica por que eu raramente abro novas turmas. Segundo motivo. Essa é uma forma de separar as mulheres realmente dispostas a emagrecerem definitivamente das mulheres curiosas. E o terceiro motivo são os resultados gerados pelo treinamento Viver Magra em 7 semanas. Resultados comprovados. Imagine você aprender um método passo a passo para transformar o seu corpo e a sua saúde em 7 semanas ou menos. E nunca mais se preocupar com a balança. Nunca mais ter que testar dietas malucas. Nunca mais ter que buscar em blogs, revistas ou televisão a solução para a perda de peso. Sem se preocupar em querer fazer qualquer tipo de intervenções cirúrgicas como lipoaspirações, anéis gástricos, intervenções arriscadas. E que você pagaria valores entre 7 a 10 mil reais. Eu quero levar você para um novo patamar. Um novo estilo de vida. Comer mais e melhor. Se exercitar menos. E emagrecer com saúde. Por esses motivos, eu já cobrei o valor de 4 mil reais em treinamentos presenciais. Para ensinar as mesmas coisas que você vai aprender no projeto Viver Magra. Mas calma. Com certeza não vai custar tudo isso. Enfim. O programa Viver Magra é algo único. E ainda tem algumas surpresas que eu estou preparando para as novas alunas. Por isso eu ainda não tenho um preço definido. Então fique atento ao próximo vídeo que eu vou te explicar tudo o que o projeto Viver Magra 2.0 vai te dar e qual será o valor. A data e a hora para a abertura das inscrições se encontram nessa página. Se você quiser realmente fazer parte desse seleto grupo de mulheres que terão acesso ao projeto Viver Magra 2.0, eu recomendo fortemente que você se cadastre abaixo na lista preferencial. Pela quantidade de mulheres que recebem meus e-mails e têm expressado nos comentários interesse em participar, provavelmente as vagas se esgotem já na primeira hora. E assim que se esgotarem, eu me reservo no direito de parar de receber novas alunas. E ao cadastrar na lista preferencial, abaixo, você vai receber a oportunidade de se inscrever 3 horas antes do restante da lista e garantir o seu lugar sem pegar fila. Então é isso. Eu deixo aqui o meu abraço e até o próximo vídeo. Olá a todos, tudo bom? Meu nome é Daniela, eu sou de Macaé, no interior do estado do Rio de Janeiro. Sou casada e tenho 37 anos. Eu sou integrante do projeto Viver Magra em 7 semanas. E em relação ao projeto, o que foi mais impactante para mim foram em dois aspectos. Que ele foi de mudança para a minha vida e ele foi revelador. A mudança foi em relação à minha alimentação, à minha aparência física, em relação às minhas medidas. Porque através dessa parte do projeto, eu comecei a comer alimentos mais nutritivos, mais saudáveis. Onde eles me deram mais disposição para as minhas atividades diárias. E com isso também me trouxe mais saúde. E a parte de revelação foi em relação a alguns alimentos que eu comia. E achava que esses alimentos, eles seriam saudáveis para mim. Mas alguns deles estavam me fazendo mal sem eu saber por que eu estava me fazendo mal. Em relação ao projeto, antes de eu começar esse projeto, Eu sentia fortes dores articulares, meu corpo, eu refazia muita retação de líquidos, Ficava com o corpo muito inchado. E também estava me fazendo ficar assim, deprimida, triste com a minha aparência. Não estava gostando daquilo que eu estava vendo no espelho. No início do ano, quando eu vi o link do Dr. Rocha, vi o projeto dele, E vi também a proposta desse projeto, eu falei assim, não, este é o momento de eu mudar, de eu melhorar. Foi aí que ele começou nessas três semanas o desafio dos 21 dias. Onde ele deu o exemplo da caixa d'água, que a gente tinha que desintoxicar o nosso organismo. Foi um período de desintoxicação, onde eu realmente senti meu corpo diminuir o inchaço, retação de líquidos, as minhas duas articulares sumiram, Minha autoestima ficou mais elevada, estou muito bem, muito feliz. As pessoas ao meu redor começaram a ver que eu estava emagrecendo, que eu estava perdendo peso, que eu estava diminuindo. Eu usava os vestidos que antes não podiam usar, agora já uso me sentindo bem. E perguntava, Daniela, o que está acontecendo? O que você está fazendo? O que você está comendo? E isso me deixou muito feliz. E eu fiquei muito satisfeita com tudo isso, estou muito feliz. E realmente eu recomendo esse projeto, porque ele é um projeto de mudança e de revelação para a vida da mulher. Onde a gente consegue comer de forma mais saudável, mais nutritiva, e se alimentando bem, de boas proteínas, de bons alimentos, que estão fazendo a maior diferença na minha vida e na minha aparência também. Bem, esse é o meu vídeo, do que eu estou sentindo, do que eu estou vivendo durante essas 5 semanas, onde nessas 5 semanas eu já perdi 7 quilos. E estou muito feliz, as minhas medidas caíram, perdi 9,5 de cintura. Estou muito feliz com isso. E é isso aí, abraço a todos. Olá pessoal do projeto Viver Magra. Bom, eu tenho que dar um depoimento aqui e dizer como é que foi o projeto na minha vida. Eu posso dizer que foi encantador, porque de tudo que eu já havia experimentado, eu não tinha visto nada que me trouxesse um resultado plausível, aquilo que eu falasse, não, está dando certo. Só para vocês saberem um pouquinho da minha história. Já tomei vários remédios, já tive vários problemas com remédios controlados, várias dietas frustradas e nada, nada, nada de emagrecer. Aí eu recebi o convite do Dr. Rocha, aceitei o desafio e entrei para o projeto Viver Magra. 7 semanas, 7 quilos, estou muito feliz, muito satisfeita, ainda vou continuar, vou manter ainda essa minha meta, porque agora eu sei que eu posso, eu sei que é confiável. Como diz o Dr. Patrick, é a boa ciência provando que a gente é capaz. Então, eu primeiro tenho que agradecer a Deus por ter colocado vocês na minha vida, por ter te dado a oportunidade de conhecer esse projeto, e de pessoas sérias e engajadas mesmo em ajudar mulheres, assim como eu, a perder peso. Então, eu agradeço a vocês, estou muito, muito feliz, embora que ainda tenha mais peso ainda, aí para frente, para perder. E que Deus abençoe vocês e que muitas mulheres possam vir ter acesso a esse conteúdo riqui, no qual eu pude ter essa oportunidade. Um beijo. Olá, Dr. Rocha, tudo bom? Meu nome é Marilene Perusso. Eu quero dizer que o meu maior prêmio foi ter conhecido vocês, ter participado desse grupo. Eu emagreci tudo o que eu precisava. Eu estou me sentindo ótima, eu estou me sentindo leve, eu estou satisfeita comigo. É difícil explicar, só quero dizer que o maior prêmio foi ter conhecido vocês, que eu estou muito leve, eu estou com muita saúde, eu estou me sentindo como jamais imaginei que um dia eu ia me sentir. Eu joguei fora todos os remédios que eu tomava, eu só ia ao banheiro, às vezes, cada três dias, uma vez por semana. O meu ritmo de vida voltou a ser perfeitamente normal. Eu me alimento, eu não sinto fome. Eu já passei mais de 16 horas sem comer e eu não sinto absolutamente fome. Eu não sinto nada. É maravilhoso, perfeito. Eu nunca imaginei que um dia pudesse aparecer uma pessoa e que me dissesse, vira a tua vida de barriga para baixo, faça tudo exatamente o contrário do que tu está fazendo, que vai ser perfeito, tu vai se sentir bem. Eu quero agradecer a mim por ter acreditado em você também, porque eu sou muito do tipo que não acredita muito. Hoje em dia as pessoas são muito de pensar em si mesmas, mas eu acreditei em você, fiz exatamente o contrário do que eu sempre fiz. Todos os regimes nunca deram certo. E agora eu estou do jeito que eu quero. A minha família entrou totalmente. Está difícil ainda, meu neném tem cinco anos, ainda está difícil tirar tudo dele, mas aos pouquinhos ele mesmo vai tirando as coisas doces. Ah, irmã, isso eu não quero, não gostei disso. É maravilhoso, meu marido, às vezes ele diz, mas eu não estou com fome hoje, já está na hora do almoço. É inacreditável que ainda existam pessoas boas nesse mundo e que ajudam a gente. E eu quero agradecer, eu quero imensamente agradecer, dizer que eu estou realmente muito bem. Eu emagreci, não preciso mais emagrecer nada. Agora é só manter. E eu acho que isso agora, indo para a academia, que já amanhã já vai ser, depois de ter assistido esse último vídeo, o módulo 6, eu já posso então já saber como ir para a academia, já como me, acho que o personal vai ficar meio que, né, mas já vou dizer para ele, ó, eu quero que seja assim, do meu jeito, do jeito que o meu médico me instruiu, e com certeza eu vou chegar, aliás, eu já cheguei onde eu queria. Eu me sinto saudável. Isso não tem preço. Saúde não tem preço. Este é o maior prêmio que eu quero, que eu consegui. E graças a vocês, a ajuda de todos vocês, muito obrigado. Estou perfeitamente saudável. E minha família também. Eu quero agradecer imensamente isso. Saúde não tem preço. E se eu conseguir, que mais pessoas, que eu puder, sabe, dizer, olha, doutor Rocha, procura o doutor Rocha, ele é perfeito. Eu vou indicar com toda a minha certeza, porque é inexplicável. Eu estou com saúde. Eu me sinto com saúde. Isso é o mais importante. É o maior prêmio. Eu posso repetir um milhão de vezes isso. O melhor prêmio que eu pude ganhar foi conhecer vocês. E isso jamais esquecerei. E o meu ritmo de vida será outro. Exatamente do jeito que comecei, quando conheci vocês. e que mudou rapidamente, meu corpo já não tem aquelas vontades, sabe, aquela fome, aquela sede, aquela... Eu estou perfeitamente saudável. Eu posso dizer, não, eu não quero isso. Não, eu não quero essa guloseia. Eu estou bem assim. Isso não tem preço. Vocês não podem imaginar como isso é maravilhoso. Muito obrigada e até lá. Olá, meu nome é Paola. Eu falo aqui de Vitória, Espírito Santo. Hoje eu vou deixar meu depoimento para vocês, mulheres, sobre o projeto Viver Magra, do Dr. Rocha. Eu vou contar um pouquinho da minha história. Como esse projeto modificou e transformou a minha vida. Antes de conhecer o projeto, eu me alimentava de forma errada e não tinha uma estratégia de alimentação. Comia determinados alimentos que me faziam mal. Esses alimentos me deixavam com cólica, enjoo, a digestão parecia que não fazia, não terminava, parecia que estava muito pesada a digestão. E porque eu usava alimentos errados, de forma errada. Então, depois que eu conheci o projeto, apliquei as práticas, a teoria, o ensinamento do Dr. Rocha, eu vi muita diferença em mim. Não sentia mais nenhum desses sintomas. A digestão ficou bem mais acelerada, o metabolismo acelerado. Eu acordo já mais disposta, mais motivada, me dá mais energia, porque eu uso os alimentos certos, eles me dão mais energia. E, consequentemente, perdi muita medida, desinchaço, desinchaço totalmente a barriga. E a gordurinha localizada também diminuiu. Perdi peso, perdi medida. mudou de forma radical a minha vida. Agradeço imensamente ao Dr. Rocha pelos ensinamentos, e toda a sua equipe que fez esse projeto maravilhoso. e eu indico, super indico esse projeto para todas as mulheres que querem mudar sua vida de forma saudável, mudar sua vida para sempre. E sem sofrimento, de ficar fazendo dieta, de sofrer, não existe isso, não existe isso. Você come de forma saudável e feliz, e, consequentemente, se perde peso. Mas o legal de tudo isso é o bem-estar, é o bem-estar, que te deixa transformada. Pessoas vão perceber que você está diferente, mais radiante, mais motivada, e isso, assim, é maravilhoso para qualquer mulher. Então, eu super indico esse projeto, e aqui eu deixo o meu forte abraço para todas as mulheres, e muito sucesso para nós. Até mais. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho